A música do jumentinho, o professor Henrique do Acordeon, Malha Maravilha, Malha Maravilha e Alega Forro, Alô, KZ1 do Jumento, rapaz. Eu quero ver você montar no meu jumento, Eu quero ver o meu jumento, Galota, Galota, Gileado, show! Cadê o patoelho? Eu quero ver você montar no meu jumento, Eu quero ver você fazer o meu jumento, Galota, Galota, Galota por cima, Galota, Galota e sente o clima. Você vai montar no meu jumentinho, Bem devagarinho, e se você gostar, E se você voltar, vai sentar de novo Vai mostrar pro povo que sabe dar Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E chama Magui Se eu acordar, eu não me enxame É o Instagram, tá aqui com o professor, profeira Só se eu vou aprender alguma coisa Eu quero ver você lutar no meu junto É o forró da feira Dança, 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 dança Começa você, começa o movimento Vai Vai Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa E sente o movimento Eu quero ver você montar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Se você gostar, vai voltar de novo Pra mostrar pro povo Que sabe galopa Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa De novo, de novo Galopa, galopa E sente o clima Eu quero, quero, quero ver você montar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa, galopa E sente o clima Eu quero ver você lutar no meu junto Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa Galopa e sente o clima E você vai montar no meu junto Se você gostar, aí vai voltar, pra sentar de novo, e mostrar pro povo, que sabe igual ao pão. Eu quero ver você do Taramão, eu quero ver você do Taramão, eu quero ver você do Taramão, o Taramão, eu quero ver você do Taramão, eu quero ver você fazer um movimento. Sente o clima bebê. Pra não perder o queijo, misturado, eita perrazão, aparecendo oxico... nesse doler, guiou a dela, 2015. Vivo de volta, vivo de volta